15 dias depois de ter tocado a última vez na bicicleta, o cunhado vira-se para mim. Vamos dar uma voltinha ali aos 60km, à volta do Porto, uma voltinha cidadina. Não. Hoje, vamos para ali. Tive de parar, só para filmar. Era o momento indicado para eu dar umas palavras só. Não era especial. Porra, ainda vem mais. A verdade é que, para as 15 dias, moras um mês a recuperar. A tua sorte é que as tuas células têm memória e conseguem apanhar o andamento se o tempo não for muito distanciado. Aliás, a culpa é minha, eu é que escolhi este trajeto, pequena aquela, se calhar não devia ter vindo para aqui, mas que está a saber bem reviver este trajeto. Isto está, está aí, cunhado. É impecável, vamos ver o meu trajeto, está limpinho. Está limpinho e até faltam árvores. Até faltam árvores, é estranho. Ah, estas serras de Valongo. Isto, despe, veste, despe, veste, despe, veste. Toda a gente que me conhece sabe que eu fujo da estrada a que me pelo porque não me sinto à vontade de andar entre os carros e então, ah, sempre que posso gosto de vir aqui para a tranquilidade porque, apesar da turbulência... Isto, afinal de contas, acaba por ser mais tranquilo do que propriamente a estrada. Nós estamos neste momento na Ceroa. A Ceroa era uma aldeia que já passei aqui no canal. Dava apoio aqui às famílias dos trabalhadores que trabalhavam naquela prisão, naquela penitenciária, que acabou por ir sendo abandonada aos poucos, mas ocupada ao mesmo tempo. Tem 3600 habitantes, meu, ainda. Pronto, e sempre que podemos, eu prefiro vir para aqui do que ir para a estrada. Se bem que aqui temos um grande problema. É que o trajeto é porreiro, rolante, um bocadinho técnico, algumas partes estão a fechar e daquilo que nós estávamos habituados a fazer, algumas partes já fecharam. O que nos obriga a arriscar um bocado e acho que o meu desviador já levou ali uma porrada que aquilo já não ficou bem direito. Esquece. É a etapa puta. Olha aqui. Mas foi numa pedra? Foi. Mas estás a notar alguma coisa na transmissão? Estou a notar que não está a entrar nada a dizer. Ele na segunda está a criação, tá? O que eu disse? Eu disse que isto levou um chimbalau. Eu senti logo a bater. Não vai acontecer nada, bora lá. Já viste a opinião? Veio dois dias de calor, já está toda árdua. É verdade, ao longe já se vê incêndios. É impressionante. Mas isto, obviamente que isto não é do calor, amigos. Toda a gente sabe que não é do calor. coreita da terra, início à noite. Reza a lenda que este pneu é um pneu de avião e aterrou a metros desta casa. Estava o morador desta casa a ver o Mundial de 86 e caiu aqui uma roda de avião. Reza a lenda. E então como é que estáis? Ui está sequinho o cunhado, ui maravilha, tomara eu. Boa, 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 não é que é o cunhado, não é que é o cunhado? Eu acho que vou rascar para a esquerda, mas tu vês, vamos lá, aqui é fundo, não é? Vou tentar ver onde é que é mais fundo, é que da direita parece-me mais fundo. Então vamos lá, ou então vou ficar aqui a ver o que é que tu vais esperar ou não. Olha, estás a ver? Vim perfeitinho. Se tu visses onde é que batia a água ficavas doendo. Onde é que entrou a água? Não. Esta parte sempre foi o tendão daquilos deste trajeto. Uma parte muito técnica depois de molhares os pneus. Além do mais, eu desequilibrei-me e molhei os pés que é a coisa mais desagradável que existe quando um gajo anda de bicicleta, mas pronto, é assim. Ao menos os sapatos já ficam meio lavados. Olha, entrou água para o pedaleiro então. Pois entrou. O cunhado está preocupado porque entrou água para o pedaleiro. É verdade, eu vi. Continuamos. E pronto, basicamente, esta foi a voltinha de fim de tarde. Uma voltinha que deu para fugir um bocadinho à estrada, mas com os seus custos. Corpo empenado, desviador empenado, sapatos molhados, tudo encharcado entre os rolamentos de bicicleta. Obviamente que o BTT, opa, gasta muito mais material, por isso sai-te mais dinheiro da carteira. É o único inconveniente, mas vá, conseguimos 15 dias depois. Já quando a minha bicicleta na garagem estava a pôr o dono no LX a vender, porque já não sabia onde é que ele andava. Simplesmente estava parada na garagem e esta bicicleta queria andar. Voltámos a um trajeto que adorámos fazer na altura. Hoje já não foi tão bom porque está meio fechado, mas foi bom na mesma. Ficar no sofá é que nunca. Por isso, já sabem, se gostaram, façam like, subscrevam, morraça naquele sino e vemos-nos no próximo episódio ou no próximo vídeo. Por isso, boas pedaladas. O Marinho está-se a minar tudo, com mel, com guaraná. Submarinho que ainda há subscritores no YouTube e eu começo a ter mais subscritores no Instagram. Vai lá. Mas primeiro, tens de conseguir abrir isso. Com os dentes. Com plásticos. Dentro do bolso. Jersey. Depois em casa, no contentor do plástico. Que depois vai para a reciclagem e os gajos do lixo misturam aquilo tudo e levam embora. Tchau. 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 Tchau.